Abertura As cachorras As preparadas As bombas o Lula Um baile todo Pula sai do chão, tem seu monte de um minhão Livre é energia e é por meio do salão Tu não vai estar tomando, eu quero ver você dançar Tudo morrida, tudo morrida, tudo morrida e o planeta vai virar O que é isso? Obrigado